Estão acordados mesmo ou não? Estão. Sim? Sim. Pronto. Então, obrigado de novo. Vou falar sobre o Workflow Foundation. Quem aqui já mexe alguma coisa com qualquer versão do Workflow Foundation? Só pra dar uma ideia. Ok, bom, ainda bem. Tanto, essa apresentação que eu preparei é uma introdução. A ideia era apresentar um tema novo que não tínhamos falado até agora. Já falamos de WCF, já falamos de WPF, falamos sobre várias coisas. Esse tema, por acaso, passou muito. Achei que era uma oportunidade interessante. Então, na verdade, vocês acham que a maioria já me conhecem, nem que sejam pelos e-mails. Eu sou o gajo que manda os e-mails todos. E chateia pra vocês virem cá. Sou uma das pessoas que faz parte da organização da Comunidade de Contas. Trabalho com desenvolvimento de software. Lavo, passo, cozinho, programo, essas coisas todas. Respira. Pode continuar. Pronto. Problema de programa. Olha lá. Mais coisas. O que eu preparei foi uma introdução pra quem nunca viu. Quem já viu, quem já trabalhou com versões anteriores. Vai perceber as novidades todas. Ah, ok. Já vi que mudou completamente como eu estou acostumado de trabalhar. Quem nunca viu, acho que vai ter uma ideia interessante. O meu objetivo é que vocês, no final da apresentação, consigam ter... Tomar uma decisão. Ok. Quero investigar mais sobre isso. Isso é uma coisa que me interessa e acho que vale a pena estudar mais. E vou querer usar isso nos meus projetos. Ou, ok. Já entendi. Isso é interessante, mas não serve pra mim. Vou procurar uma alternativa. Vou pro N-Service Buzz. Vou pra outra coisa. Ok? Interrompam. Perguntem. Tá vontade. Ok? Falem mal. Falem bem. Desculpa. Mas falem. Tem alguns slides depois de fazer uma série de demonstrações, uma atrás da outra. E podem fazer perguntas como quiserem. Então... Workflow Foundation. É um conjunto de bibliotecas que nós temos único. É muito unificado pra Workflow.net. Tudo que é Workflow na plataforma .net, hoje utiliza o Workflow Foundation. E ele foi criado pra que nós pudéssemos implementar o Workflow de forma declarativa. Nas nossas aplicações. Em projetos web. Em projetos WPF. Em projetos consola. Serviços. Qualquer tipo de projeto. Nosso. .net. E ele é usado também, depois, em produtos da Microsoft. O SharePoint utiliza. O VStalk utiliza. O próprio TFS utiliza. Os produtos todos que a Microsoft tem. Cada vez mais acho que o CRM. Aqueles produtos todos da linha Dynamics também utilizam esse tipo de Workflow. Então... É algo que tá integrado em um ponto de todos da Microsoft. Uma pergunta que todo mundo faz. A primeira pergunta é... Mas... WF. Os outros todos tem três letras. Esse tem só duas. Essa é fácil de responder. Vocês já devem saber disso. Se calhar é por causa daquela marca registrada ali. Provavelmente. Eu confio que seria. Tá tudo wrestling. Tá tudo wrestling. É outra marca? É. Tá tudo wrestling. É mesmo? Pronto. Tá lá. Depois... O princípio... Tudo que nós conseguimos fazer com o Workflow nós conseguimos fazer em código. Vocês têm feito com código esse tempo todo. Certo? É... A ideia do Workflow é conseguirmos criar pacotinhos, componentes isolados e independentes uns dos outros. E conseguimos depois encaixar as peças umas nas outras. Também é o que nós queremos fazer com as classes todas que desenvolvemos. Mas, se calhar, nem sempre fazemos. E aqui, talvez... Né? Se tivermos também algum local de atenção, isso não faz milagres, mas... A estrutura, se nós aprendermos API e aprendermos a utilizar aquilo, força você a tentar visualizar as coisas. As atividades se comunicam de uma forma muito particular. Então você acaba conseguindo, se você quiser definir blocos muito específicos e esses blocos serem mesmo independentes, e você conseguir reaproveitar isso em outros workflows. Então... Tudo o que nós fazemos hoje em dia tem workflows envolvidos, né? Nós fazemos uma aplicação... Essa aplicação tem uma série de workflows pequeninos ali, introduzidos no meio. Eu não preciso fazer uma aplicação em workflow foundation. Eu vou fazer uma aplicação em AspNet e algumas partes são workflows que eu vou executar quando chegar aqui o momento. Faço uma aplicação na WPF, mesma coisa. Eu tenho uma aplicação na WPF que faz uma série de coisas e uma delas é fazer o processamento no ficheiro que tem uma série de cálculos lá com umas formas muito amaradas e complicadas. Se criar essa parte da importação do ficheiro, eu vou meter no workflow. O resto tudo fica com um código normal. Essa parte... Se fizer sentido, se for mais fácil pra eu entender, eu vou passar essa parte por workflow. E o resto continua com um código. Certo? Então... Olhando mais ou menos pra esse dashboard, é um dashboard super simples mesmo. DemoWare, né? Esse código tem três passos, assim, importantes. Certo? Tem uma parte que ele pega as informações que ele precisa pra trabalhar, né? E quais informações que ele tem pra trabalhar. Ele faz o processamento, faz os cálculos, faz o que é preciso fazer naquela rotina, e depois faz uma finalização que poderia ser enviar alertas, enviar e-mails, gravar alguma coisa novasada, enfim. Tem três passos, assim, diferentes. Esse código até não tá muito mal. No... Naquilo que nós temos visto por aí, pelo menos... Isso aqui seria um metro com 1.500 linhas, né? E que uma parte lá de cima seria a parte, né? De obter os dados, a outra para... Ou seja, né? Ainda tem três metros, estamos com certeza. É... Mas pronto. É mais ou menos pra mostrar a estrutura de um programa normal, certo? Que vocês fazem no dia a dia. Isso no workflow foundation ficaria mais ou menos assim. Poderia ficar mais ou menos assim. A primeira lista. Acham que fica mais fácil? Acham que fica mais simples de compreender? É algo que vocês conseguem olhar e conseguem saber? Eu já sei o que tá acontecendo ali? Já sei o que ele tá fazendo? Sim, não. Divididos. Vou fazer outra pergunta. É algo que o vosso chefe consegue entender? Aí já estamos a falar diferente. A questão do workflow, às vezes, não é só aquilo que nós gostamos, se nós preferimos. Muitas pessoas preferem o meu código. E eu entendo que o meu código. Mesmo daqui a seis meses. Eu vou fazer uma pergunta. Mas, primeiro, já é uma verdade. Como eu vou fazer. No primeiro trabalho, nós todos os formos, abrindo as formas, todos os formos tivemos que fazer isto numa documenta gráfica. Já está. Documentação. Está documentada. Só aí que a forma de juntar o trabalho. É verdade. É verdade. E as pessoas conseguem olhar, conseguem até ir pra produção, abrir o workflow e produção e ver. Ah, não. Ok. É mesmo isso que está acontecendo? E... Depois tem a prioridade de alterar a produção e... Isso acontece? Existem ferramentas mesmo pra incentivar isso. Já vamos ver. É uma coisa que tem que se cansar. Já deve estar ficando claro. É preciso controlar a versão a mesma. Pronto. É preciso tomar precauções. Mas é uma ideia interessante. Há controvérsia. Mas é uma ideia interessante você deixar outras pessoas alterarem o workflow. Você criar uma série de atividades base e depois dizer, olha, tá aqui atividades que as pessoas mostrem as peças como vocês acharem melhor. Analistas funcionais. Pessoas que não são assim... Não tem bastante experiência com programação. Tem alguma... Tem bastante lógica e tal. Pronto. É isso que tiver. É... Foram programadores? Pode dar certo. Vai ter oportunidade de falar mal daqui a pouquinho. É... Mas a verdade é essa. É... Já está documentado, como o Sérgio falou. E tem a vantagem do próprio workflow foundation. Já permite botar um direito, gravar com uma imagem e ele já tira um print daquilo. Já vai pro Word se você quiser. Né? Nem precisa de fazer muita coisa. E... Esse seria um exemplo. Esse workflow poderia ser feito de outras maneiras diferentes. Né? Isso é só pra... Mas não é. Tudo maravilha. Né? Não é a solução que temos para nós todos. Um workflow também pode ficar todo marado. Certo? Ou seja... Nada impede... Não há ninguém que protege você de você mesmo. Na verdade. Cuidado. Um workflow desses não resolve também o problema. E o boss chefe também não vai conseguir entender. Vai achar que não está bom. Eu vou ler. Mas não vai entender nada. Certo? Ok. Então. Rapidamente. Como é que nós estamos em termos de workflow, né? A primeira versão saiu com .NET 3. E nós depois tivemos aqui... Bom... Versão 1.0. Né? Eles chamam de workflow 3, mas é uma mentira. Né? Eles quiseram... Não quiseram criar confusão com a versão do .NET. Então nós tínhamos uma primeira versão ali. Atualizaram aquilo. A versão 3.5 foi a versão que introduziu a maior quantidade de funcionalidades ali. Fizeram mais uma atualização. Só correções de bugs. Não teve nada significativo nessa versão. E depois lançaram a versão 4. Que é essa versão que eu vou falar hoje. E a versão 4? É completamente diferente dos outros. Não tem nada significativo. Né? Ou seja... Voltamos a... A ter uma versão 1.0 mais uma vez. Ou seja... A forma de fazer workflows na versão 4 não é da mesma forma. Não se aproveita. Eu consigo executar na mesma, os workflows antigos. Mas... A forma de desenvolver é de outra forma. As atividades são outras. Mas... Quem nunca usou workflow na versão 3.0 nas outras? Ainda bem. Né? Com a sorte não vamos precisar. Vamos começar na 4.0 e pronto. Tá tudo certo. Tudo bem? Rapidamente. Pessoal, preocupação que eu tenho que ter. Eu quero usar workflow. Um workflow. Tem que ter no mínimo XP e Service Pack 2.0. Daí pra frente é fácil. Né? A parte do servidor é mais ou menos fácil. É mais ou menos autófico. É... Muita XP e Service Pack 3.0. Muitas empresas que tem problemas com isso. Fazem aplicação em WPF. Quando chega na hora de executar o workflow. Não tem Service Pack. Grandes empresas não podem instalar. Vocês conhecem as coisas. Ok? É só lembrar. Service Pack 2.0. Quatro. 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 É... Esses são os projetos que nós temos no seu estúdio. Né? Rapidamente. Esse projeto aqui em cima. É um projeto que serve pra vocês desenharem mesmo aquelas formas. Ou seja, quando nós desenhamos o workflow. Cada uma daquelas formas é um control da WPF. É um user control. E nós podemos desenhar como quisermos. Com figuras, com triângulos. Nós podemos desenhar as nossas atividades. E elas aparecem como nós quisermos. Escrever o texto. E... Esse projeto aqui. É o projeto que vocês mais vão usar. Que é uma DLL cheia de workflows all the time. Então, tipicamente você tem um projeto AspNet. E depois tem um projeto ao lado desse tipo aqui com os vossos workflows. Ou tem uma aplicação WPF e um outro desse aqui com os vossos workflows. É a class library de workflows. Certo? Aliás, não tem quase nada diferente de uma class library. A não ser umas referências a mais ali. Ok? Nada... É só participar da vida. Isso aqui é um serviço em forma... Ou melhor, ao contrário. É um workflow em forma de serviço. É uma forma de você pegar nos seus workflows e expor em forma de serviço. Colocar aí em quantas. E quando alguém bater naquela porta e falar assim... Olha, quero executar esse método. Pra pessoa que tá aqui fora. É um método. Lá dentro, começa lá um workflow a funcionar. Dispara um outro método. Começa um outro workflow a funcionar. Quem tá ali fora acha que é um serviço WCF normalíssimo. Lá pro dentro é um workflow. Vocês é que sabem isso. Certo? Tá tudo integrado muito bem com o WCF. E por último... É essa aqui que nós vamos brincar bastante durante essa apresentação. Que é a aplicação console online normal. Que executor workflows é mesmo pra facilitar... Pra fazer testes. Quero executar um workflow e ver o que acontece. Console.WriteLine. E conseguir ver o que tá acontecendo lá dentro. Certo? Pergunta até agora. Vá lá. Ficou muito quieto. Não? Tudo bem? Consegue entender alguma coisa com esse sotaque secreto? Sim? Parado. Então... Então... Rapidamente aqui só... Só pra... Clicarmos um bocadinho. Vou criar um projeto novo. Tá aqui o workflow. Né? Já tinha o listo. Vou criar desse... Consola. Né? Que é o que nós vamos criar bastante aqui. O que ele vai criar pra nós? Assim que ele criar. Né? Vai ser... Um ficheiro para o próprio workflow. Um ficheiro para o próprio workflow. Mas... É uma aplicação consola. Portanto, tem um programa. Tem um menu. Tem... Tudo aquilo que uma aplicação consola normal tem. E depois tem lá o nosso tal workflow. Que no fundo é um ficheiro XAML. Ele tá guardando mesmo. Todos os passos que nós fazemos. Tudo aquilo que nós desenhamos visualmente ali. Tá virado. Não é Silverlight. Não é Silverlight. É XAML. Né? São... São mesmo tags específicas. Que descrevem o workflow. E que... Nós não precisamos saber. Diferente do Silverlight. Diferente do... Do WP. Não é algo que nós precisamos decorar. Nós vamos precisar mexer de vez em quando ali. Porque as vezes eles perdem um bocado. Você apaga um controlo. Ele apaga pelo ecrã. Mas não apaga no XAML. Tanto... As vezes você tem que doar no XAML. Só pra... Apagar uma coisa que ele esqueceu de apagar. Ou mudar um álbum no namespace. Ou uma coisa assim. Posso abrir isso no quente. É um quadro. Não é um quadro. Não é um quadro. Não é um quadro. Fazer um workflow com a minha cabeça. Então. Aqui no programa. A única coisa que tem uma chamada pra uma classe chamada workflow invoker. Conseguem ver em trás? E diz olha. Executa-me esse workflow aqui, por favor. Ele vai executar. Quando terminar, a aplicação terminar. Simples assim. Ok? Já vou falar um bocadinho mais sobre essa classe e outras coisas. No workflow. Estou aqui mais ou menos como se fosse o desenho de uma aplicação WPF. Arrastar controlos pra cá. Certo? Os controlos aqui são ligeiramente diferentes. São os controlos que eu posso arrastar pro workflow. E aqui. Tem aquilo que nós estamos mais ou menos acostumados. Ifs? Só uma coisa. A classe que tu estás a chamar é com base no nome do ficheiro? Ou... Não é com nome do ficheiro. É baseado no... Ou seja... Está dentro do zeml? Do ficheiro zeml? Dentro do ficheiro zeml? Carreguei no zeml nas propriedades aqui? Sim. Tem aqui um nome. Né? Esse nome faz com que ele gere uma classe. Né? E é essa classe que você está a chamar. Se eu chamar aqui de Caio. Né? Ele agora vai ter que criar uma classe chamada Caio. E eu lá no programa, quando for compilar... Já vai. Já tá... Tem que ir capaz de reformar? É. Tem que mudar aqui. Para o Caio. Certo? 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 Acho que me coeram. Vai lá. Então... Voltando aqui. Temos coisas então... Tudo que é estrutura de... Lógico de programação, certo? Estrutura de repetição. Ips, condições. Laços. É mesmo paralelo, as atividades têm que estar preparadas para serem paralelas. Ele não faz as coisas ficarem paralelas. Ele é capaz de executar as coisas em paralelas. Se a sua atividade permitir isso, vai ser executada em paralelas. Se não, ele executa no mesmo. Mas... Então... Vamos começar aqui com o Alô Mundo clássico. Eu tenho uma atividade aqui chamada WriteLine. Fantástica. E aqui, nessa WriteLine, eu posso colocar alguns parágrafos. E a primeira coisa... Êêêêê! Cadê o R? Não tá aqui o R. Pronto. Nenhum que gira essa... Entre uma... Informe uma expressão do VB. Não é? Mas isso era um projeto de C-chap, não foi? Fazer o quê? Pois foi. É mesmo assim. Quando fizeram o Workflow 4, só o compilador do VB conseguia gerar as coisas todas em tempo de execução, e eles lançaram com o VB. Qual promessa a gente talvez corrigiu isso? Por um lado, depois de você usar isso... Por um lado, depois de você usar isso... Por um lado, depois de você usar isso... Vai ser tido bem. Não é mais confessado. Corrigir não. Vai lá. Adicionar... A possibilidade de fazer esse jaco. Por outro lado, depois de vocês começarem a otimizar isso, o VB não incomoda muito. Por outro lado, colocar pontos e vírus aqui nessas caixinhas, não dá muito jeito. Para algumas coisas o VB é aqui da jeito. Para códigos assim, já maiores, criar objetos e preencher os objetos todos, aí a sintaxe já é para o VB, já é um bocado mais... Para quem não está acostumado. Mas, se calhar nesse caso, também mais vale dos três isso por uma atividade aparte. Pode ser. Às vezes você quer só preencher um objeto. Você chamou uma atividade, a atividade fez uma série de trabalhos e devolveu um objeto em X. E você quer só pegar três ou quatro propriedades e meter em outro objeto para devolver para quem chamou a sua atividade. E ali você quer só fazer isso igual a isso. E aí você faz a instanciação do objeto naquele momento. Ao invés de fazer uma nova atividade só para aquilo. E aí, nesse caso, a sintaxe já tinha... Aqui é uma expressão VB, o que significa que eu começo, por exemplo, somestream. Olá. Matpoint. Wf. E já começa a ter erros de compilação, a dizer assim, não fechou as aspas, mesmo como o VB faz. Tá lá. E já tem aqui o meu primeiro workflow funcionário. Né? Espetacular. E já escreve tudo. É... Então, basicamente a experiência é mais ou menos essa, é nossa. Arrastarmos as atividades para cá. Uma ordem que nós queremos mais ou menos. Né? Depois nós podemos mudar essa ordem. As atividades podem ser executadas depois por outros fatores externos, alguns eventos e tudo mais. Mas basicamente é... Esse é o nosso ambiente. Nós juntamos as atividades e ligamos umas às outras. Então, vou aqui adicionar mais uma atividade dessa do WriteLine para escrever agora o guia. E... Já não tá funcionando? Né? Já não gosta. Já estragaram a velha. Tem que continuar. Isso aqui, assim como o WPF, não sei se vocês estão acostumados com o WPF. É... É preciso... Algumas atividades só podem ter uma... Um... Um controlo dentro. Né? Outras atividades podem ter uma coleção. Então, essa atividade aqui de baixo, esse... Esse meu container aqui só consegue ter um. E... E já tá ocupado. Né? Não posso, não posso dar. O que eu preciso fazer é colocar um controlo assim como nós fazemos o WPF. Colocamos um grid. E depois dentro do grid colocamos as coisas todas. Aqui é igual. Né? Então, eu vou tirar isso aqui temporariamente. E vou colocar um outro controlo. Que é aqui, por exemplo, chamado sequence. Que é um dos controles que vocês vão usar bastante. E essa sequence, como o nome diz, executa as coisas em sequence. E ele é um controlo que permite ter vários controles lá dentro. Ou seja, é uma atividade que tem uma coleção de atividades lá dentro. Eu posso voltar a colocar aqui. E agora sim, já posso ter mais atividades lá dentro. E... Cá está. Ok? Nada de especial. Ele vai executar a seqüência que eu coloquei. Portanto, ele respeita aquela ordem de cima pra baixo. Como o nosso próximo programa. Certo? Com dois consoles com um part-line. Até agora, esse trabalho todo pra fazer dois consoles com part-line. Ainda não valeu a pena. É verdade. Mas calma. Né? É só pra... Mas este o chefe percebe. Como? Este o chefe percebe. Este o chefe percebe. Isso continua a valer. Certo? Certo? Tudo bem? Temos... Nós vamos ver algumas outras atividades agora nas próximas tempos. Tem uma atividade, por exemplo, chamada delay. O que será que o delay faz? Né? Faz uma pausa. A ideia é sempre a mesma. Vamos lá nas propriedades. Tem aqui a duração. Essa duração da pausa, eu tenho que colocar no formato o time span. Então, eu quero, por exemplo, 5 segundos. E agora, já sei que ele tem que fazer uma pausa entre uma coisa e outra. Tá lá, espera. E continua. É arrastar as atividades e organizar. Perguntas? Não? Esse foi só... Muito rapidamente. Vou continuar aqui com os slides. Uma das... das... funcionalidades do WPF, do grupo da WWF, é poder fazer... é poder utilizar o controlo que usou o estúdio também de livro. Ou seja, aquele ambiente todo onde nós desenhamos o workflow, é um controle da WPF que está disponível se nós podemos usar nas aplicações que nós funcionamos. Então, essa é aquela parte que nós estávamos a falar, que estava a falar com a Paula, que é de incentivar as pessoas a poderem alterar os workflows dentro da própria aplicação. Então, eu posso criar uma aplicação com, lá, 20, 30 workflows, e lá dentro ter um ecrã em que o utilizador consegue abrir os workflows e consegue alterá-los por ali. Certo? Isso aqui, que vocês viram, é um ficheiro XML. Se eu vier aqui, pedir para ver o código, ele vai reclamar assim e falar assim, ah, eu não vou deixar você ver o código com ele aberto ali, senão vai dar confusão, eu também. Então fecha, mas me mostra o código. Isso aqui é mesmo um ficheiro XML. e eu posso ter esse ficheiro fora do meu projeto. Eu posso ter esse ficheiro numa pasta da rede, posso ter esse ficheiro num feed qualquer, que eu possa buscar em tempo de execução correr o workflow. Certo? O workflow precisa de muito evito. O que significa que eu posso ter uma pasta lá no meu servidor, com todos os ficheiros XML, e depois tem uma aplicação web em que o utilizador vai lá e corre o workflow que ele quer, na hora que ele quer, e se quiser, edita esse workflow, altera o workflow, ou constrói novos workflow. Certo? Percebe uma ideia? Sim? Em condições normais, se há de ser complexos, se há de chamar de coisas externas, se há de aligá-los não sei do que, ou bem que é simples, que parece tudo aí, mas o mais normal é adequado, com uma quantidade de uso razoável, que não há de caber aí, pois na prática, o ID, ou não é, mais que não é, precisa de um conjunto de infraestrutura, que só porque não funciona. Sim. É assim. Essa parte aqui, não é com C-sharp aqui, certo? São só as atividades declaradas, olha, é pra usar essa atividade, essa e essa, nessa sequência. Se eu fosse usar código, eu ia usar outro tipo de atividade, então vamos ver já que é uma atividade só código. E depois, eu aqui dentro só ia dizer uma referência pra essa atividade, pra dizer, olha, executa aquela atividade que tem código C-sharp lá dentro. Certo? Então, na prática, o que você poderia fazer numa situação dessa era fazer uma série de atividades genéricas, que sirva pra mais ou menos aquilo que o utilizador vai precisar, e ele conseguir pelo menos montar aquilo. Então você fala aí, essa atividade consegue importar os ficheiras daquele departamento. Essa outra consegue calcular o IVA, não sei do que. E o utilizador consegue ligar as peças e fazer uma coisa ou outra. ou pelo menos alterar uma forma, alterar parâmetros, né? Ele mesmo. Mas a atividade é o modelo de uma união? Pode ser o modelo de uma? Pode ser o modelo de uma? Pode ser o modelo de uma? Dentro do modelo de uma? Posso ter N atividades. Cada atividade é um ficheiro XAML. Ou um ficheiro CS. Cada atividade é uma classe. Tudo bem? Então, voltando aqui A ideia é essa, é nós podermos ter dentro de uma aplicação Um editor de workflows Sem precisar do visual studio na marca, nem nada disso Alguém aqui usa o TFS? O TFS e o TFS build Tem mesmo isso Quando vocês montam um workflow pra build É mesmo esse motor que está a ser usado ali Pra montar mesmo a build Então A ideia é É o utilizador conseguir alterar, não precisar do visual studio E poder acompanhar Se quiser, essa é uma outra possibilidade De ter esse editor, conseguir acompanhar A execução do workflow Isso é interessante, dá algum trabalho fazer isso Tem que ser você A escrever por onde você está a passar Fazer um login Pra depois conseguir ligar isso Mas é interessante porque você pode Ter um workflow a correr em produção, dar dois cliques E falar assim, o que está acontecendo ali dentro E você conseguir acompanhar todo o caminho É engraçado Então, vou fazer só uma demonstração muito rápida De algumas aplicações Que eu já trouxe pra cá Para que vocês possam Ver isso funcionar E ver se isso é interessante ou não Pra você Então, essa primeira É uma aplicação normal da WPF Tem esse controle lá dentro Para ver o meu workflow E o que você não vai registrar A qualquer momento É rápido essa máquina Então, aqui dá Essa aplicação não depende do first tool Tá tudo aqui Isso é um controle Do próprio workflow Isso é outro Desculpa E aquele é outro controle As atividades que aparecem aqui São as atividades que eu defini Certo? Um parâmetro de salário Eu disse, olha Eu quero que apareçam essas atividades E eu poderia dizer, olha Eu quero que apareçam as atividades Que estão naquela pasta Que são só aquelas atividades Que o meu utilizador pode mexer Aqui eu uso em crédito de dados Vai na base de dados De permissões Perfil Essas coisas todas E aqui O utilizador consegue montar mesmo Um workflow Mais ou menos como nós fizemos ali E Se a minha aplicação permitir Pode correr Se não, pode gravar em algum lugar Ou seja Estamos a editar workflow Numa aplicação da WPF Depois Eu tenho a mesma coisa aqui Numa outra aplicação Que também é da WPF Mas é aquela WPF Que funciona no browser Que é o XBAP E Também pode ser interessante Talvez não para a internet Mas para a internet É interessante E eu consigo ter Esse mesmo editor Tudo igual Só que tem no browser Estou na intranet Se calhar começa a ficar interessante Não tem que distribuir A minha aplicação da WPF Para ninguém Nem preciso me chatear Com o clico Não é assim É algo disso Está aqui E é igual Consigo também ter O white line Tudo Igualzinho Essa daqui Por exemplo Tem mais funcionalidades Eu posso gravar Vou gravar aqui Na minha própria máquina Chamada Net. Ponto Está aqui Gravei Já tinha uma pasta Que eu tenho Então eu vou chamar De WF Ponto Gravou Vou acrescentar E executar Executou Consigo testar Agora por toda Uma página Da minha internet Certo? Perceberam a ideia? Está claro isso? Ok E por último O que eu ia mostrar Dessas demos É o movimento visual Do workflow Então aqui eu tenho Workflow E o que esse workflow Está a fazer É utilizar um recurso Do WF Que é o tracking E o tracking Eu posso dizer Olha estou a passar por aqui Estou a passar por aqui Estou a fazer isso Estou a fazer isso E no fundo Estou disparando eventos E depois Aqui do outro lado Na parte que faz o hosting Do workflow Eu posso estar A ouvir esses eventos Cada vez que eu uso esse evento Eu faço alguma coisa Mostro no message box Escrevo numa consola Mando uma mensagem Para alguém Ou mostro visualmente No controle O que está acontecendo Então Nessa Nessa daqui É um workflow Simplesinho Verifico uma condição Se for verdadeiro Vai para um lado Se for falso Vai para o outro E eu consigo executar Faz de conta Que isso está em produção E eu dei dois cliques E consigo ver Ok agora está fazendo isso Agora está fazendo aqui o outro Agora está fazendo com o outro E consigo acompanhar Então isso aqui Pode dar muito jeito Mas está É preciso você Fazer isso Para os dois lados No workflow Disparar os eventos E aqui desse lado Capturar os eventos Fácil? Sim? Ok Uma coisa são propriedades Do seu workflow Em que você Por exemplo Tem um workflow De aprovação de um documento Você quer saber Se aquele workflow Está aprovado ou não Isso é só uma informação De estado E que você tem O ID do workflow Que ele gera Para cada workflow Para cada instância No grid Com aquele grid Você consegue ver As propriedades Daquele workflow Mas você consegue ver Como é que ele está agora Qual é o estado Que ele está agora Quais são as propriedades Que ele tem agora O que aquilo permite É acompanhar Mesmo a execução De cada um Daquele espaço Ou seja O workflow Está a correr em produção Demora se calhar 30 minutos Para correr o workflow E você consegue ir vendo Para onde ele está passando Não é uma foto Não é uma coisa estática Que você está fazendo Pulling Qual é o estado agora? Refresha Refresha É algo que você Vai acompanhando Em tempo real Consegue? Mas aí você já não precisa de login É mesmo uma consulta E que você precisa Se for uma aplicação web normal É só mesmo uma imagem É tirar um print screen Daquela partinha Ele tem APIs Para tirar só uma foto E trazer o JPG Para a página Só para ver Olha Está aqui agora Mesmo a meta Faz refresh Olha Agora já mudou Não é Interferro E aí já E aí já Então Vamos aqui Continuar Eu não sei O que eu tenho Essa função Essa função Então Pergunta sobre Essa parte Que fazia o hosting Deu perceber o potencial Disso Workflows Simples Workflows Que não utilizam recursos Como por exemplo Consistência Que é pegar o workflow E gravar Tirar uma foto Do jeito que ele está E gravar Por exemplo Na base de dados Ou no chefe de XML Para depois continuar Na cultura Aqueles Workflows Que nós temos Por exemplo De longa duração Eu faço um pedido Eu quero tirar férias Em dezembro Bato no meu chefe E está aguardando a aprovação Ou seja O Workflow começou comigo Quando fiz o pedido Viveu durante o tempo Em que eu preenchi Os parâmetros todos E depois foi dormir Está esperando o meu chefe Certo O meu chefe vai e aprova Se calhar Depois da aprovação dele O Workflow tem que acordar E pedir a aprovação Do outro chefe Dorme de novo Essas fases Em que o Workflow Funciona Depois dorme Nós temos que guardar Isso em um lugar Normalmente a base de dados Ok Se o senhor O senhor Faz com a Acompanheção de fechas Que é o chefe Vai para as fechas E tem uma Uma empresa Para a área Para conseguir Não posso Se percebe isso Por exemplo Qual é a uma Uma das atividades Eu conheci Mas A pessoa Responda para as fechas Isso é No design Que fez o giz Ou fez o programar Isso pode ser feito Mesmo aqui no Workflow No Workflow Você tem variáveis Tem argumentos Que você passa Como parâmetro Então você pode ter Uma tabela de utilizadores Que você traz para cá Para saber quem pode fazer o giz Você pode buscar No Active Directory Ou seja Você busca a informação Que você precisa E passa como parâmetro Para a atividade E a atividade Usa isso Para seguir Para frente Como é que depois A seguida Alguém Continua Continua Uma coisa Que eu recebo Basicamente Como o Caio disse Tens o motor Todos os Workflows Têm o ídolo Na verdade Não é uma pessoa Que está associada A um Workflow Ok Todo o teu motor Podes meter os Workflows O que é que eu posso 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 O que é que é este Tu na verdade Disparas Acordas O que é que eu vou Dizes Ok Tens mais este parâmetro Que há de ser O que é que ele está parado No estado E então O que é que pronto O que é que tu vai ajudar A fazer com que ele salve para a frente Mas isso é sempre Boas E isso já Isso é impossível Não tem nada a ver Já não tem nada a ver Boas motores Para afrontar Tudo bem Quer dizer Mas isso já faz parte do fluxo Imagina uma coisa Que tu alguém aprova E o teu chefe é avisado Por e-mail Ou avisa às pessoas Que o potencial tem lá O documento novo E isso aí já tens tudo Dos teus fluxos E isso já deve estar Dentro dos fluxos O resto não Porque o resto Se tu vais ver Quem é que tem Permissões para vir Ou como é que disparas Mais alto No outro Não é diferente Uma coisa é Como é que o disparas Como é que fazes Com o que ele ama Isso é aplicacional E o comportamento Zé que ele tem Por exemplo Imagina Diz quem é que é a pessoa E qual é o estado O que é que ele disse Que vai acontecer E aquilo que pôs Entra ali Tem uma Sensagem Uma regra Fazes o que tiver a fazer E volta a parar A partir A partir A partir O que se calhar Não menciona ainda É uma coisa chamada Bookmark Você consegue colocar Uma marca A dizer Olha Parei aqui E depois você tem O nome desse bookmark O nome desse bookmark É que você define Depois quando você quiser Ou seja Vou começar de novo Comecei um workbook De férias Você é meu chefe Certo Então pedi as férias E ele sabe que necessita Da sua aprovação Então o que vai fazer Vai ser Vou guardar esse ID No workbook Dessa instância Que eu criei E vou colocar um bookmark Com o seu nome Prazer a tua espera Da sua aprovação E o workbook fica parado E fica parado na memória Se ele tiver persistência Vai acabar esse dado E cair da memória Se eu configurar isso E depois Ele tá parado naquele bookmark Quando o seu chefe responder Quando você Você quer não perder Quando você responder O que você tem que fazer A sua aplicação Que você está executada Tem que acordar O que ficou Pelo ID E dizer Olha Continua a partir desse bookmark E ele vai continuar Execuindo o bookmark Pode ter outro bookmark pra frente Ou pode terminar o outro foi E acabar E aprovar a espera E se você tem que ter a lista das pessoas Tem que depois Liffs Switch Deixa eu falar um pouco mais alto Porque aqui é complicado De ouvir A gente vai perguntar Por causa que A gente falou que Normalmente já definimos Quem é que vai Quem é que vai ser uma tarefa Sempre as pessoas Se são várias Se é um E E Portanto A gente vai procurar o povo Quando a gente A gente vai nos ameaçar mais seguro Sim Mas pronto É versão 1.0 Como está? Se eu gostava de pôr mais algum bocado A confusão Da conversa A azul A civilização Vai falar do bicho Não Não Estou meio coragem Estou meio coragem Estou lá que você vinha É Foi isso que o Sars Quando se fala em Workflow Há exemplos Não tem a ver Com a confusão Deixo Mas tem a ver Com o uso Do termo Workflow É a minha Primeira pergunta É o que é que é isso? Porque existem muitas Ferramentas que fazem Workflows Que fazem coisas completamente diferentes E esta é mais uma Existem ferramentas Que o que fazem Quando dizem Que têm Workflow O que fazem Na prática É Criam Estados Criam Grupos As pessoas Dizem O que é que muda De onde Para onde E quem é que pode Ver o que Em estado Ou seja Isto é um conceito De negócio E no fundo É Eu crio Um estado Chamado Novo E depois digo De novo Para que estado É que passa Depois há alguma coisa Que muda aqui Um estado Novo Para em Aprovação Aprovado Usado E emitido E eu pego Numa aplicação Do país Tudo para Começo a criar Estados Começo a criar Transições De Estados Digo quem é que pode Ver o que Querir utilizadores E eu acho Que a pergunta Do nosso colega Tem a ver com isso O que é Esta ferramenta Faz isso ou não Mas não tem a ver Com a tecnologia Tem a ver com O que é que As ferramentas Implementam Do ponto de vista De negócio Pois Tipicamente Tudo quanto Aparece na aplicação Tem um estado E eu consigo dizer Quem é que Ver o que Eu crio Um estado Novo Eu crio Muito novo De pessoas Há alguma coisa Que muda Daquele novo estado E de repente Há pessoas Que têm Que Implemento Estado E Essas ferramentas Podem ou não Fazer transições automáticas De estado Ou é a aplicação Ou o que for Que faz mover Aquele estado Cada vez que eu toque No disto qualquer Que eu tenho um estado Que me estarei Uma tomada por cima Então eu tenho que ver Quem é que veio aqui O que está E o que eu acho Que o problema Do meu colega A defender É com isso Que é Vamos Há ferramentas Onde eu vou A AD Crio um estado Novo E quem é que veio O que Depois como é Que o futuro Segue a ir para a frente E o que estamos Aqui a dizer É Esse tipo De ferramentas Fazem isso Por trás Podem usar O workflow foundation Para fazer A recuperação E depois existem Estados que requerem Prevenção manual E é A aldeia Está tratada A ver E há estados Que se faz Aparentemente Uma ferramenta Que vai se cortar A recuperação Estamos a falar De coisas Muito, muito Depertes Isto está aqui Serve para implementar O workflow Há ferramentas Que implementam O conceito Do workflow Que às vezes Se deram Chamada Uma máquina De estado No fundo Tudo o que fazem É do que estado Fora de estado E vem A parte do que tem Ainda não entra aqui Só automaticamente Entra a parte Todo do estado Nós temos também Marca de estado Também temos Regra de transição Assim que aquela condição For satisfatória For satisfatória Assim que a condição For through Ele passa Para o próximo estado Isso é só ver Eu posso também Manualmente dizer Olha Quero que vá para o próximo estado E ele Vai guardar as regras E vai ou não Mas A parte de Se pode ou não pode Isso é Quem executa o workflow Tem que ter esse cuidado Ou então lá dentro Ter esse tipo de regra Eu acho que pode ser interessante Olhar para isto Não como uma aplicação De workflows Mas sim como uma biblioteca De sistema De workflows Ok Isto é uma biblioteca Que te ajuda a implementar Workflows Depois tens as aplicações Que usam workflows Isto serve para tu É uma biblioteca Da mesma forma Log for that É uma biblioteca para login Depois tens as aplicações Pousa o login Tens as aplicações Que te permitem ver login Dizendo que isto tem Um pódio Isto já te dá uma aplicação Para tu veres os workflows Mas acho que é importante Não confundires-te Com uma aplicação Do workflow Tipo isso é para não construir As coisas O workflow foundation É por isso De um motor de fluxos Mais nada Neste caso Inicialmente Eu caio A bocada Adiciono mais uns aqui Para a mistura Que são os de estado Finalmente Eles não estavam disponíveis Quando veio este WF405 Só veio mais tarde Só veio na A utilização E efetivamente isto Isto é Pura e simplesmente Um motor De fluxos Sequenciais Ou de estado Agora Se tu assim Começas a ter Como ele estava a falar Já quando já Uma aplicação De gestão de fluxos Isso é Isto que tens de fazer A parte que vai ser Puramente genémica Podes Adicionar montanhas E montanhas coisas Até porque já Hoje em dia Já te é adicionar Muita coisa Como por exemplo O cara está a demonstrar Aquelas bases Mas hoje em dia Já há muita coisa Que a Malta faz Tudo o que hoje faz Fazer como Para a Azur Storage Computacionais Quereis de SQL A Azur São atividades O que faz o drag And drop E assim É para mim Porque aquilo São motores O problema O problema O problema Está essencialmente Em produtivização De termos Do amor Em termos Geralmente é Cicado Por ferramentas De parte que são Exatamente De tudo Exatamente Como se Círculo de Aprovação E círculo de Aprovação Este termo Que está a ser usado Que diz que é uma coisa Que não é bem Está abaixo disso Isto não é uma ferramenta É um motor É o que te permite Construir É Digamos que é uma forma De fazer programação Drag and drop Tu tens os condimentos Todos Tipo Eu não queria Não queria Dizer o género Mais suíte Dizer Mais suíte Dizer as coisas Calhar Vou o que foi Vou o que é que vai Estar É mais uma coisa Isto não foi Tu pode sair Estar várias vezes Ou seja Tu podes ter Vários Utilizadores Ou vários Momentos De execução Do workflow Quando digo Eu estou parado À espera da aprovação Isto tem que ser guardado Em algum lado Isto é a nível Aplicacional Que eu vou ter que fazer isto O workflow Não tem nada Dessa informação O workflow Já tem um motor De persistência Você pode Você configurar Bais dados Tem que ter umas tabelas Com as críticas Que eles fornecem E eles Automaticamente Serializam o workflow Todos De uma foto Eu no workflow Não posso dizer Neste ponto aqui Quero parar À espera da aprovação Por isso guarda Este estado Tem os Os Tem os Bookmarks No Bookmarks Você tem um nome Que você consiga voltar No curso Um nome Que provavelmente Liga como a chave primária De uma tabela Da sua aplicação Que você consiga Depois voltar lá E dizer assim Olha É isso que eu queria voltar Quero continuar A partir deste nome Então o acordar Outra vez Tem que ser Chamar um invoker De outra maneira Chamar outra vez É chamar um invoker De outra maneira E chamar um outro método E é para carregar A partir deste Bookmarker É o outro É o outro Mas a partir deste Bookmarker Exatamente Tem mesmo um método Chamado resumo Bookmarker Para que você passe Quando é acordado O estado Em que eu me encontro É o É acordado No Bookmarker É isso? Não O Bookmarker Você tem que criar O Bookmarker Quando você quer fazer Uma pausa Quando você quer Esperar alguma coisa Pode ser uma chamada De serviço Pode ser Uma interação Pode ser um registro Na base de dados Que tem que ser inscrito Por alguém Você sabe que Você não consegue continuar A partir daqui Então você quer parar O Bookmarker Você quer o Bookmarker Você continua Quando chegar o momento Certo Nas suas regras De negócio De continuar Você diz Olha Quero continuar A partir daqui O Bookmarker De eu marquei Então você Para o Bookmarker Então Eu quero dizer Que Deja claro Pode guardar o estado Sim Pode É igual Por tais Para o Bookmarker Que está no certo estado E o O Bookmarker Deja dizer um sério Um sério Sim O Persist O que é que ele grava Exatamente Ele grava Ele grava Ele serviza A classe do Bookmarker A classe do Bookmarker Na verdade Não vivemos ainda Mas um Bookmarker Uma atividade Tem variáveis Tem argumentos Tem uma série de informações Que você no Bookmarker Processou e foi gravando Ele grava Aqui no livro Com a base de dados Deu um formato Que nós Quando fazemos selec Na tabela Só conseguimos perceber O Weave E o campo Para o oposto Mas ele grava Ele serviu No formato Do que ele conhece Depois De serviu Quando nós Continuamos No formato Se não alteramos o Workflow Já alterou assim Nós temos que pensar bem Se vamos colocar em produção Uma nova versão Temos que finalizar o propósito Se não alterar o propósito Antes Sim, sim Só uma com férias Só uma com férias Temos férias marcadas O ano todo A meio Até temos aqui um banco As férias todas que haviam Mas aí Tem uma recomendação Que nós vamos ver daqui a pouco Que é O Workflow Não pode durar para sempre Tem algumas coisas Que nós temos que pensar Não é isso Mas se calhar Isso não deveria estar no Morfone Mas vamos chegar lá A ideia do Morfone A ideia do Morfone É ter um filme Mais ou menos Determinado O que você consiga Olha Eu vou esperar até Tantos dias Se até tantos dias Não receber uma resposta Acabou De nada De criar Não é emudar É criar outro E com o Historic 1 Recrias os outros Faz uma geração de dados Existe um projeto Que eu posso colocar no final Que ele explica uma forma De você manter várias DLLs E as versões todas Os Workflows E depois criar E planta um gameplay E passa um switch Ok, qual é o Workflow Então é essa DLL que nós vamos distanciar É preciso Então Não sei se Não sei É um caso complicado Essa é a classe Que vocês vão usar Quando Deuos momentos Quando vierem Fazer uma apresentação Na NetBot Quiserem executar Um Workflow simples Quando quiser testar Com uma atividade Isoladamente Eu quero testar Quero fazer um teste Unitário Com uma atividade E eu sei que aquela atividade Não tem persistência Não tem uma série de coisas Não tem recurso nenhum Eu só quero testar Se aquilo está A devolver o resultado Que eu espero Essa aqui é a forma mais rápida De executar Aquela atividade Ok Isoladamente Eu tenho um Workflow Com mini atividade Mas eu quero executar Só aquela Essa aqui Pode ser uma opção Depois Tem a Workflow Application Que é uma outra classe Mais robusta Que serve para executar Qualquer tipo de Workflow Pode ser um Workflow simples Pode ser um Workflow Com recursos todos Com persistência Com tracking Com tudo Essa é a classe A home Vocês vão usar Eu gosto de ir aqui Nas nossas aplicações Workflow Certo? Essa é a aplicação Essa é a aplicação É a certa Não, também é Tudo igual É só O motor de execução Esse motor é o motor profissional Esse é o motor express Ok? Caio, posso Mais um motor Desculpa Sim Eu posso Eu posso Zer O que eu tenho 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 É assim O Workflow É um ponto no Workflow Então o Workflow Vamos supor Que tem um Workflow Com três equidades Executou a primeira Na segunda Você decidiu Que quer fazer uma pausa Antes de executar a última Certo? Então você cria um Workflow Ali O Workflow Está parado ali Certo? Vamos supor Que você está Usando as dados E está persistindo Então ele vai De sala de memória E vai para as bases dados Mais tarde Você guardou Você guardou O que ele deu Uma base de dados Para você poder Voltar lá Guarda o WIT Daquela instância Do Workflow Que você tinha Quando nós chamamos aqui Quando eu executo isso aqui Ele vai criar um WIT Que corresponde à instância Daquele Workflow É uma instância Eu posso executar Esse Workflow Várias vezes Certo? Cada um vai ter um WIT Diferente Eu tenho que guardar o WIT Para saber o que é Aquele Workflow E tem que guardar O novo Bookmark Para conseguir continuar A coisa Pode ser vários Bookmarkes Do Workflow É verdade? Mas nunca pode É Nunca pode É começar o Workflow Para que Ou seja Um Bookmark Se propõe Que ele já chegou lá Já começou no início Sim Então não sei Não sei Eu estou neste ciclo É um Guardar aqui É um É um Pode ser Pode ser É um ciclo Onde você diz Olha Eu não posso continuar A partir de agora Eu vou esperar Que alguém Diga que eu posso continuar E o dizer Que eu posso continuar É Ir no Workflow Dizer assim Carrega E nem sei Depois que carregar O Workflow Em memória Dizer assim Resumo o Bookmark Passar uma O Instance O Instance Do Workflow Guarda as variáveis Específicas Dessa instância Guarda As variáveis Todas atingindo Então Então não faz sentido Só temos que ter Um Bookmark Por um Workflow Podemos ter Vários Bookmarks No Workflow Podemos ter Varias variáveis Será o Bookmark Tem suas variáveis Ou não Se sair é a história Se eu tenho Três objetos Sem memória Cada objeto Tem o seu estado Certo? Tem um pouco De variáveis Pronto Tudo bem Cada um Se calhar Está no Bookmark Um está À espera Do CEO aprovar O outro está Do diretor O outro está Normal São Bookmarks Diferentes Cada instância Está parada Num sítio Específico Então Deixa o link Mostra o link O Bookmark Desculpa Sem tradução Mas tem o código Aqui Não nessas delos Mas tem Se vocês quiserem Posso mostrar Vai até lá Essa é a classe Só para vocês saberem Essa classe DemoWare Essa classe Aplicações Como deve ser Tudo bem E por último Tem uma outra classe Que é a classe Para serviços Quando eu quiser Ter um Workflow Ter esse Workflow Em forma de serviço Eu vou usar essa classe O que essa classe faz É facilitar a minha bíblia Eu não precisaria Usar Eu poderia usar Aquela de trás A Workflow Application O que essa me faz É ligar diretamente Para o WCF E quando alguém Chama um serviço WCF Ele fala Deixa eu ver Se tem um Workflow Que está a espera Desse método Aqui Tem Ele cria E cria Esse Workflow E executa o Workflow Para aquilo ali Você não precisa fazer nada Que isso É só para você Entra a vida Ok A gente tem que criar Um serviço Para chamar o Workflow Ou parte para Chave do Word Se você criar um projeto Desse tipo aqui Ele já cria Um serviço Com o Workflow Dentro Já está preparado Nós só temos que arrastar As atividades Que estão ao vivo As chamadas ao serviço Para que distanciam o Workflow O serviço O serviço No IES No IES Ou no Windows Service Aí Essa área do serviço É a mesma Tudo aquilo que vale Para o WCF E vale para cá Aliás Esse projeto Também está aqui É um projeto Que também faz parte Do WCF Ou seja É a mesma coisa Isso é um serviço Do WCF Que já tem Um pouquinho De código a mais Para instanciar Os Workflows Quando percebe Que a chamada É ativada Para o Workflow É só Facentar a vida Eu poderia fazer Um serviço Normal da WCF E eu lá dentro Quando alguém chama O método O Workflow Envoca E tal E não só tem Exemplar tudo E controlar aquilo Tudo Perguntas Se tu tiver Existe alguma forma De ter uma atividade Que é Esperar aqui Durante 5 dias Sim É o delay Só que fiquem Para instruir Estar recursos Sim Mas eu também posso esperar Persistido Eu tenho que ter alguém Que está fazendo Pulling na base de dados A acordar O próprio Workflow tem isso Ok Mas pronto Ele está fazendo a prática Pulling na base de dados E vai acordar aquilo Quando chegar naquele momento Mas eu posso dizer Tipo ok Ele espera durante 5 dias Persiste Que ele não fique em memória Vai para a base de dados Passados 5 dias O Workflow Então deixa eu Se acordar Pergunta Tipo ok Já está na tua altura Sim ou não E eu concordo Mais coisas Quando falamos em Workflows Estamos sempre falando Execução de Workflows E a verdade A verdade É que Não é bem assim Quem colocaram Em alguma apresentação A verdade A verdade É que não existe Workflow Nenhum Aqui Nesse Workflow Plantation Só existem atividades Ou seja Tudo São atividades Uma atividade Pode executar Outras atividades Uma atividade Pode conter Outras atividades É um modelo De composição Então Eu olhando para cá Eu digo assim Ah Isso é um Workflow Porque eu executo isso Depois faço isso Depois faço isso Mas é porque eu estou a dizer Eu podia dizer assim Não, não, não O Workflow Começa aqui Começa aqui E vai aqui Ou seja O Workflow começa Na atividade que eu Executava Quando nós estamos a fazer Isso aqui Nós estamos a executar Essa atividade Cai Que essa atividade Cai Está aqui Que é um ficheiro XNL E eu podia ter outros 20 ficheiros XNL E eu podia dizer assim Não, executa aqui o João Fácil Não existem Workflows Existem Atividades Então eu deveria chamar Activity Foundation Mas as atividades que chamam as atividades As atividades Chamam Porque são compostas por outras atividades Nós aqui O que que estamos a fazer aqui nesse Workflow Nós estamos com uma atividade chamada Sickness Que contém uma outra atividade chamada WriteLine Que depois executa uma Delay Que depois executa um WriteLine Ou seja Eu tenho uma atividade Com uma coleção Com três elementos As outras três são atividades Tenho quatro atividades ali Na versão anterior Estou com um Workflow mesmo Existiam tipos de Workflows State Machine Workflow Sequential Workflow Existiam mesmo Workflows Também eram atividades Mas para não Existiam tipos Existiam mesmo classes Para você assim Começa por aqui E agora não Agora existem atividades Se você começa na atividade Que você quiser Não precisa ser uma atividade Do tipo Workflow É uma atividade Na verdade um Workflow É uma sequência É um conjunto de passos Organizados Quando há um passo sentido Mas na verdade Não existe um Workflow Tudo bem? Só para confundir mais Pronto Então Não existem Workflows Vamos então brincar um bocadinho Com a parte de composição Aproveitar aqui Essa demonstração E vou criar aqui Uma nova Atividade No Workflow Dá um bocadinho Mais hoje Nova E aqui no Workflow Tem lá Atividade E essa atividade Vai criar uma atividade Igualzinha aquela outra Vou chamar De Obter dados Não é isso? E essa Obter dados Vai escrever uma coisa Aqui como por exemplo Estou a Compter dados Pronto E vai fazer basicamente Vai ser isso Ok? Faz de conta E vou fazer uma outra atividade Aqui também Que vai ser Atualizar Vases de dados Imprimer e fazer Já vai ser uma coisa Mais elaborada Ele vai ter aqui Uma sequência E vai ter também Aqui Uma coisa Dizer assim Proar E depois Vai dizer E já Pode usar Ok? E estou a montar As minhas atividades Cada Cada atividade Dessa é um bocadinho É um bocadinho Que eu vou trabalhar E agora Vou voltar naquele Meu Workflow Porque eu disse Que aquilo é um Workflow Aquilo é uma atividade Como qualquer outra Certo? Mas eu vou Adotar isso Vou dizer assim Esse é o meu Workflow E vou dizer assim Agora eu quero Executar Obter dados Aqui E depois Quero executar Atualizar A base de dados Aqui E assim vai Perceberam a ideia? E assim Vamos componder as coisas todas Significa que eu não preciso Ter aquele Workflow gigantesco Com um monte de coisa Não só Eu vou fazer meus blocos Como nós fazemos No C-chap No VB Com funções Com funções Com classes Cada bloco desse Vai executar Uma parte Vou correr esse Workflow Aqui só pra ver Alteiro os dados Parou naquele delay Vai continuar E vai executar As coisas todas E eu estou a chamar Três vezes Ou quatro Para executar Cada instância É uma instância Separada Cada uma tem O seu ID Fácil Difícil Mais ou menos A ideia é vocês criarem N atividades E depois Tentarem criar as atividades De forma independente E conseguirem encaixá-las Em qualquer CIT Reaproveitado O Workflow Começa Onde vocês quiserem Eu agora Estou a dizer Eu estou a dizer Aqui na program Que ele executa O tal do Caio E eu poderia dizer Assim Não Eu quero que você comece Por exemplo Aqui no Atualizar base de dados E não quero saber O meu Workflow Começa ali Começa ali E se Executei Desculpa E se Executei E se Executei Lá dentro Podia Se calhar Obter dados Também Por que não? Não 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 É possível É possível Existem Elementos De Existem Elementos De Condições E De Que são Ainda Existem Elementos De Condições E De 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 Desculpa Não Houve Elementos Ainda Existem Elementos Para Controlar Condições Condições Isso é uma Atividade Normal Eu poderia Dizer Aqui Eu não Tenho Aqui Uma Atividade Com Variada Mas Eu poderia Colocar Aqui No If Para Se Benfica É campeão Sempre Falso Mas Tudo Bem Tudo Tudo Bem Já Não Existe Erros Vamos Evitar Aqui Diretamente Já Não Existe Erros Não Nessa Versão Do Quadro Só Existem Dois Tipos Que É A Sequência E Full Charge Já Mostro Já Consigo Chegar Lá Consigo Implementar As Regras Todas É Já Não Existe As Condições Não Existe Nem Existe Nem Na Versão Mais Atual Que a Quantisa Sores Ok Então Vocês Já viram Mais ou Menos A Forma De Trabalhar Com A Composição Certo Tudo Que Eu Fiz Até Agora Foi Utilizando Uma Coisa Chamada Sequência E A Sequência Ela Faz Executar As Coisas Naquela Sequência Que Comutador Vou Criar Um Projeto Novo Aqui Só Para Não Complicar Mais Esse E Nessa Atividade Começar De Uma Forma Diferente Eu Não Vou Usar A Sequência Vou Usar Uma Coisa Chamada Flowchart E Esse Flowchart Permite Desenvolver Workflows Também Como Sequence Mas Dá Mais Liberdade Para Nós Defirirmos Nosso Fluxo Assim Que Isso Funciona Com Um Programa Normal Ou Se Eu Quero Fazer Um Loop Eu Meto While Dentro Se Eu Quero Fazer Um For Também Tenho For It Também Posso Simular Um For É Um Programa Certo É Um Programa De forma visual Que Eu Vou Colocar umas Coisas Dentro das Outras E Vou Criando âmbitos Aqui É Um bocadinho diferente É Mesmo Como Olá E Depois Eu Poderia Criar Uma Outra Atividade Aqui Por Exemplo Um If Aqui Ao Lado E Depois Poderia Criar Uma Outra Atividade WriteLine Aqui Embaixo E Posso Definir Todo O Meu Fluxo E Escolher Para Onde Ele Vai A Partir Da Aqui Ok E Aqui Estou A Criar Meu Workflow E Eu Digo Você Daqui Vai Para Cá Depois Volta Para Lado Não Preciso Guiar Aquelas Estruturas Com Wires E Flags Agora Faz Break Agora Vai Para Outro For Aqui Eu Digo Salta Para Cá É Praticamente Um Gotu Perceberam É Um Gotu Disso É A Posição É Onde Você Teve Não É Neste Tato No Por um local não existe uma saída. No caso do Horizon Live, tens de sair para uma outra atividade. No caso do IFER, na verdade, tens duas, porque ele interna ele que vai ter duas hipóteses. Mas é porque o IFER é uma atividade que tem essas duas hipóteses. Exatamente. E podes construir uma atividade que tem antes saídas? Os IFER, por exemplo, têm antes saídas. Mas ele pode criar uma atividade que herda dessa atividade que já é a sua. Os ortoflores têm também desceções. Então é isso aqui. No caso do Horizon, tem uma outra atividade desceções. Esquece. É igual ao acontecimento do Workflow. Vai gerar exceção, vai propagar exceção até quem executou o workflow. Não é que é o workflow igual que ele. Mas o tratamento ainda é feito através de um outro workflow, na função anterior, menos um workflow só para as exceções. Não, não, não. É tudo aqui. Executa o workflow, você tem estruturas para capturar exceções ou não, estruturas para provocar exceções, ao invés do Outro do Seixar. E temos aqui o Retrow, que é para quando você tem um TryCatch capturou a exceção e quer propagar de volta. Se você faz alguma coisa, ele continua a exceção para quem contratar aqui. Tudo bem? Ok. Então, era mais ou menos essa ideia que eu queria mostrar do modelo de composição. Ok? Esses são os dois principais, as duas principais atividades. É o Flowchart e é o Sequence. É uma questão de preferência. Normalmente as pessoas misturam os dois, o que faz sentido. Ou seja, criamos um workflow mais zoom out com esse Flowchart só para perceber o que a aplicação faz do começo ao fim. Então, um workflow diz o que a aplicação faz. Faz isso, isso e isso. Com 10, 15, 20 atividades. E lá dentro das outras atividades, posso usar Sequence, posso usar outras coisas. Tudo bem? Certo? Nada impede de misturar as coisas. Eu posso ter uma Sequence e lá dentro meter um Flowchart. E dentro do Flowchart, vai ter uma Sequence. Um ápio do Ninho. Podemos misturar à vontade. Mas, normalmente, isso aqui é utilizado para fazer uma coisa mais abstrata. Para ver o que a aplicação faz. Para o chefe ver mesmo. E assim com isso é o que nós queremos dizer mesmo. Uma coisa. Programa mesmo. Passa a passo. De forma visual. Tudo bem? Digo uma coisa. Na prática, em que ponto é que tu faz a minha computadora? Sempre. Sempre. Nós não chegamos ainda. Vamos chegar lá? Acabar de chegar algum motivo. Tenho mais três minutos. Não, eu não tive que estarmos a fazer assim. O programa todo e no Mac. Nada. Eu também coloquei aqui o dado que eu fiz neste fórum. O Flowchart? O centro de programação. Eu percebo o Flowchart. Para mim a modificação está correta. Mas o ciclo, para mim, parece uma programação virtual. E não sei qual é a vantagem que tem daquilo em relação ao programar. O que é que você não vai comprar? É. 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 Funciona bem naquela parte que você deu a escolha da documentação. E você, seis meses depois, não lembra qual é a fórmula para calcular a reconciliação do IVA, tudo não sei o quê. Está lá. Está lá. O próprio funcional consegue ver, consegue consultar e consegue não chatear-se. É. 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 Inicialmente, eu estou de comparar isso ao exemplo do que eu mando a volta do estado que nasce XAML a volta do site. Não sei. É. 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 Exatamente. Para que é urbuso mesmo aí o de estado, é todo no之.... Então você não precisa se preocupar muito, tem constrata, fazendo isto. É, você define os dados possíveis todos. E se você quer usar um motor de persistência, você só precisa se preocupar em guardar o ID, aguardar o workflow com um momento... E a sua aplicação só tem que guardar, olha, qual foi a ultima ID daquele workflow e etc, ele já ia virar. Ou seja, essa parte é engraçada. Agora, فesse, habitar programas normais, que você faz esse charp apk, é só a mesma com a alteração ... Explica-se noänge no sinal. Que ensina de Considerter I Challenger é mais fácil. É fácil, é mais fácil de fazer e é mais fácil de considerar o espaço, né? É tal, seis meses. Daqui a seis meses, quando eu for olhar o código, se calhar, vou demorar um pouco mais. Achas que se eu uso, de uma perspectiva de, há um, por exemplo, um project manager ou um senior que define um workflow, e depois diz, ok, tu agora vais fazer este bloco? Esta atividade. A atividade não, não sei. E buscar dados, naquele outro exemplo aí. Há uma pessoa que é responsável, define um workflow e depois, de cada bloco, passa a um programador. Acho que é isso. Eu tenho visto que são arquitetos que fazem um workflow todo vazio, sem código nenhum. Desenham o processo inteiro e diz assim, agora, metam o código nessas arquitetas ali. E pronto, e se pelo menos já sabe mais ou menos o que ele quer. Uma motivação que podes ter pelos dados, por exemplo, para ser um chefe que tem, assim, um lado de possibilidade. Um dos outros, um lado de possibilidade. Não sabe mais. Não sabe mais. Não sabe mais. Não sabe mais. Não é requisito fazer chefe. Como é que serve o tempo? Está mais ou mais uma hora? Tem um minuto. Não sabe mais. 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 Isto é mais bom quando eu quero tirar, imagina, instâncias da minha memória, destilas em base de dados, e mais à frente voltar a trazer. É muito fácil fazer isto. Não sabe. Eu vou te dar testes para ela. É uma L. E que tu podes dar de jeito de dar algumas outras coisas, como se a gente estribu, teres aqui o tipo das máquinas a fazer processamento, como teres aqui o FVL. Na verdade, tens os workflows persistidos por base de dados. Podem ser acordados por tal tempo. Tens os pedidos que caem em qualquer sítio. Resaltem-se por um erro. O peso disto. Na versão anterior, eu lembro, era pesado. Só o número motorário de caro, se fizesse um programa de uma forma, fizesse outro workflow, fazer as mesmas coisas, não estava... É sempre mais pesado, né? Não há hipótese. Eu acho que depende do tipo de aplicação. Onde eu utilizei isso era um banco que funcionava, foi satisfatório. Ou seja, era um processo que funcionava durante a noite. O workflow tinha a madrugada inteira para funcionar, mas nem era uma grande preocupação, nem fazíamos grandes medições de performance para, de certeza, que ele atingia as métricas. Era algo que funcionou bem. E o que adesivos de sincronismo dentro do workflow? Existem ou tens de poder fazer algo? Quando quatro ou cinco workflows estão a trabalhar ao mesmo tempo e partilham o mesmo esforço. O workflow existe já objetos para garantir o sincronismo. Não sei se eu entendo muito bem o seu sincronismo, mas você pode comunicar entre o workflow, ou pode particularmente mandar uma mensagem para o outro. Eu estava com uma luz espelhada no curso de faculdade, mas deve ser o mesmo ficheiro do workflow. Mas aí é sechado. Ou seja, se você está assistindo o ficheiro, você criou uma atividade que tem sechado lá dentro para fazer o file.over, e ali você tem que fazer o óculos do ficheiro do workflow. É código. Eu vou mostrar já agora, nos 30 segundos que faltam. Nós escrevemos muito código. Essas atividades que vêm aqui são só para criar a estrutura. E o resto é o mesmo código. Então, rapidamente. Aquilo que eu estava a falar na comunicação que eu tinha dito agora há pouco, é que o workflow deve terminar algum dia. Eu não devo fazer um workflow que vai durar para sempre. Ou seja, vou dar um exemplo. Imagina, você tem um processo que importa um ficheiro, assim que um ficheiro cai numa pasta, ele é importado, e depois calcula uma série de coisas, grava uma série de coisas, envia os alarmes, envia os e-mails e termina. Onde é que começa o workflow aqui? O workflow começa quando o ficheiro chegou e quando você tem o ficheiro na mão. O workflow não está à espera do ficheiro. O workflow processa o ficheiro. Quem está à espera do ficheiro? É o Bristol. É um Windows Service que você fez. É um Parawatt. É um batch que executa de 30 em 30 minutos. É alguma coisa externa. Que detectou que é o momento de executar o workflow. Então fala, workflow, corra. O workflow corre. Certo? Essa é a ideia. O workflow não fica lá na memória a passear. Outra história. Aquela da aprovação. Eu quero tirar férias. Peço permissão para o meu chefe. O meu workflow tem que estar preparado assim. Olha, ele tem 15 dias para ele responder. O workflow termina. Não é, olha, vamos esperar ele responder. Depois ele vai embora da empresa e o workflow fica lá na base dela. Pode ser. O workflow tem que ter um término, nem que seja daqui a um ano, mas pronto. A ideia é você sempre ter um dia que o workflow vai sair. É pensar como um método que tem de envolver um valor. Qualquer desejo que eu tome, tem de chegar a um ponto aqui que não tem de voltar para trás. Porque senão vai ficar infinito. Pronto. Então, a ideia é essa, né? Eu faço alguma coisa, chega o momento de executar o workflow, executa o workflow, ele faz o que tem que fazer. E depois continua a minha explicação normal. O workflow é só um pedaço da minha explicação, certo? Então, falando de atividades, e essa é a última parte. Nós temos quatro tipos de atividades aqui no workflow foundation. Cada uma tem um objetivo diferente. Eu vou usar cada uma em situações diferentes. Certo? Então, a primeira que nós temos usado até agora é aquela de cima. Que é aquela que permite fazer as coisas bonitas, visuais, todas, né? Arrasta para lá e para cá. Essa é a atividade. E eu posso criar classes que eram de atividades, depois adicionar coisas, criar meu próprio visual ali com caixinha de texto, checkbox, radiobuttles, essas coisas. Certo? É um tipo de atividade. Eu vou usar essa atividade quando eu quero receber parâmetros de utilizadores e quando eu quero aproveitar alguma coisa que já exista no workflow. Eu quero pegar o switch, quando eu dei o exemplo do Bruno, e quero melhorar o switch. Quero adicionar mais parâmetros naquele switch. Quero pegar o if e melhorar o... Tá ligado? Pronto. Quero pegar algo que já existe. Depois, tenho aqui a CodeActivity. O que será que faz a CodeActivity? Gera código. Gera código? Gera código. É para executar código, né? É uma atividade para executar código. É uma atividade que tem uma método lá dentro e ele vai executar qualquer coisa quando nós metemos em método. Ponto. Assim que CodeActivity. É a mesma coisa, só que ele tem capacidade de executar de forma... Assim, tá preparado. Significa que esse aqui vai fazer o quê? Vai bloquear o workflow. O workflow tá lá bonitinho, passear, tá, tá, tá. Tá lá. O seu código vai na base de dados, chama o serviço no azul e chama não sei o quê. E o workflow tá lá parado, eu espero. Quando voltar, continua. Certo? Ou assim, se você quiser, vai executar, o workflow pode continuar até o momento que você quiser parar e esperar. Certo? Não posso. Um callback? Bom, depois dá um callback. Depois dá um callback pra dizer, olha, já terminei e ele continua. Active Activity. Desculpa? Isso tem um vídeo de estar aqui, é um vídeo para os clientes que o cliente já não serve? Quer dizer, é tudo aquilo que nós podemos usar no YouTube em uma aplicação para o cliente normal. Adicionar a interesse para o integration services e executar um processo. Não tem nenhuma atividade que já esteja ativado. Pode acontecer, alguém já teve que vai a interesse. E essa daqui? Essa aí é a mais poderosa. Essa é aquela que vocês vão utilizar quando quiserem. Utilizar as questões do Google Market. Quando quiserem utilizar as persistências. Essas daqui, executam um código. E acabou. Essa sabe executar de forma assíncrona, essa sabe executar de forma assíncrona. Ponto. E essa daqui? Essa sabe criar um marketing. Essa sabe pedir uma persistência e dizer assim, persiste o workflow agora. Essa daqui sabe agendar novas atividades. E essa que é a parte mais interessante. É muito difícil o que nós temos. Não é muito difícil, mas... Pelo menos nas situações que eu vi, os workflows todos são dinâmicos. Eles dizem assim, olha, precisa de aprovação de um dos diretores. Já não posso desenhar a minha atividade. É um dos diretores, tem que aguardar a aprovação de um dos diretores. E depois da aprovação de um dos diretores, tem que ver se esse diretor não precisa da aprovação de um outro supervisor. Ou seja, quando tudo aquilo é dinâmico, eu tenho que agendar novas atividades de acordo com a minha regra de negócio. Eu percebi que eu cheguei num ponto em que eu tenho uma decisão pra fazer. E dependendo do caminho que eu quiser tomar, eu tenho que executar um outro conjunto de atividades, eu vou agendar novas atividades. Compliquei muito? Não, nada. Tá? Tá. Quando eu quiser ir fazer o workflow, né? Lembra dessa senhora aqui. Tá bem? Praticamente é isso. Quero executar código, é um desses aqui, de preferência esse aqui de baixo, que é assim o produto certo. Mas... Esse aqui tá. Exemplar. Pois, tem umas classezinhas, e é uma dessas, que fazem a mesma coisa, só que ajudam um bocado, porque já tem um tipo definido. Então, eu aqui trabalho sempre com object, tenho que fazer cast de um lado pro outro. E aqui não. Eu posso definir qual é o tipo, pra dizer assim, olha, a classe que eu tô usando era essa, e ah, ok, então eu também. É um genérico, é só pra facilitar a vida. Ambos fazem a mesma coisa, sabe? Essa aqui executa código, essa executa tarefas, persistências, costumas. Perguntas? Não? Podemos acelerar. Pergunta. Então. Aqui. Esse tipo de workflow, baseado naquilo que eu falei daquelas atividades. Que tipo de atividade vocês acham que executaria? Acho que uma atividade normal serviria? Talvez não, né? Obter os dados provavelmente vai chamar aqui uma atividade de código, ou vai chamar uma atividade normal daquelas que nós fizemos. Provavelmente com o outro. Não significa que eu não posso usar outras, mas olhando pra cá é aquilo que nós conseguimos imaginar, o que tá acontecendo ali. É uma sequência, ele vai primeiro obter os dados, depois vai fazer isso, depois vai fazer isso. É provavelmente uma dessas aqui. Tudo bem? Um workflow desses assim. Também é um workflow sequencial. Passa os dados. Passa os dados. Parâmetros. Passa o menos diário. 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 É um workflow sequencial. Também é a mesma coisa. Um desses dois. Depois, tem um workflow um bocadinho diferente que executa várias coisas ao mesmo tempo. Já tá mais engraçado. Esse aqui, se calhar, poderá usar aqui uma assíntese. Cada uma dessas é uma atividade assíncrona. E aqui, essa atividade consegue executar as quatro paralelas. Certo? Tudo bem. E por último, tem aqui um workflow de aprovação que eu tô à espera de alguma coisa que aconteça. Que alguém aprove, que alguém rejeite ou que aconteça o time-out. Certo? Então, tipicamente é isso. Quando vocês criarem um workflow qualquer que fique à espera de algo, lembre-se do time-out, que é a sua última saída. Daqui a uma semana, esse workflow morre sem ninguém dizer nada. Certo? Daqui a uma semana, ele envia um e-mail. Daqui a mais uma semana, ele envia um segundo e-mail. Na terceira semana. Pra você ter uma ideia. Vocês garantirem que em algum momento aquilo vai terminar. Então, provavelmente aqui você vai usar a nativa activity. Pra quê? Como é que isso funciona? Isso é uma atividade, tem três atividades lá em... Isso é uma atividade chamada... Branch. Né? E essa atividade vai... Isso aqui é um bug macro parado, isso aqui é um bug macro parado, isso aqui é um delay. É o que acontece primeiro. É o que acontece primeiro. É o que acontece primeiro e... Isso é um switch. Ele fica à espera dos três. É um switch. É mais ou menos um switch, mas... Switch com decisão. Não é bem um switch, porque ele tá fazendo mesmo uma pausa. Ele fica parado. Se fosse no C-chart, é como se fosse um reset event. Então você fica à espera. N ou... Ou por todos. Nesse caso é por qualquer um deles. Não é por todos, é o primeiro. Certo? Isto seria a equivalente a que tu antes esperares por um bug macro te dar uma resposta e depois fazeres o switch na resposta? Por exemplo. Ok. Ou aqui poderia ser mesmo uma atividade que cria o bug macro aqui. Cria o bug macro que é esperado aprovado. Cria o bug macro que é esperado adivinitado. Cria o bug macro que é esperado. E aliminar o bug macro em outra lei. Ok. E se alguém fizer o resumo do bug macro, conto eu. Como isso é uma atividade que tá esperado de um deles, vai cancelar os outros contos e vai mandar uma mensagem de cancelamento pra eles. E tu pode fazer coisas no seu cancelamento. Se você colocar uma outra atividade, existe uma atividade pra avisar do cancelamento. E essa atividade tem um final pra você fazer alguma coisa no cancelamento. Então, nos meus quantos? 5 segundos? Menos 5. Menos 5? 4. Menos 5 segundos? Isso. Muito rapidamente eu, se calhar, abro aqui os outros projetos de demonstração. Só agora pra verem mais ou menos como é que funciona a parte do código. Eu aqui tenho uma atividade normal, que eu provavelmente vou adicionar aqui uma sequência. A sequência é o container, ou a sequência eu vou colocar pra começar a trabalhar. E na sequência adiciono lá um write line pra escrever início. Ok. E agora eu quero executar código, certo? Quer uma atividade? O que vai executar código? Então, muito simples. Criamos uma classe C-Chap, estamos acostumados a fazer isso. E vvNet também funciona, que é uma pena. Aqui, por exemplo, obter dados. Obter dados. Vai ser uma classe normal. E vai herdar uma coisa chamada quote, como é que era? Quote? Activity. E essa coisa de activity tá no namespace, que é o SystemActivities. E eu agora tenho que implementar uma classe abstrata, tenho que implementar um método que é o Execute. Então, eu sei que ele vai chamar esse método Execute. Pode chegar um método. Quando alguém executar aquela minha atividade. E eu vou, simplesmente, isso aqui. DemoWare, né? A obter dados. Pronto. Simplesinho. Ok. E agora? Fizemos o build. A atividade está disponível para ser usada. Vou lá no workflow. Vamos lá. Lá em cima. Está lá obter dados. E parece ser uma atividade como as outras. Vai aparecer ali em cima, deixa eu fazer build. Ou só para deixar ele voltar a fazer build. Vamos lá executar isso. Funcionou. Obter os dados. Certo? Então, a ideia é mais ou menos essa. Para finalizar, a parte dos parâmetros. Eu aqui, boas de propriedades, não tenho parâmetro nenhum, né? Não me oferece nenhum parâmetro. Então, eu preciso que a atividade tenha parâmetros. Vou deixar isso aí. Imagina que eu quisesse ler o valor do utilizador e quisesse devolver alguma coisa. O utilizador vai digitar uma informação e eu quero devolver aquela frase que ele editou. Vou criar uma atividade parecida com aquela. E vai ser headline. Só para ficar... Já que não tem headline, criamos nós. E o que essa headline vai fazer é um console.headline. Mais nada. Para já, eu vou fazer só isso. E vou arrastar a headline para lá. Antes de obter dados. Vou executar. Está lá preso. Certo? Executou a code activity. Está preso. De 3. Ok. Não fiz nada com aquilo, mas... Está quase lá. Certo? O que eu preciso fazer? Como essa atividade é independente, ela não sabe quem é que está a ser chamada, ela precisa devolver isso em forma de parâmetro. para fora. Então, eu tenho duas formas de fazer isso. Ou eu posso criar aqui um parâmetro do tipo alt argument. Nesse caso é uma string. Que é resposta. E eu só tenho que fazer isso e depois preencher essa propriedade. é uma forma de fazer. Ok? Posso fazer. Quantos eu quiser. Vários tipos de parâmetros de saída. Na boa. Passo? É só tipos de negativos que eu retorno. Não, não. Aqui é o que eu quiser. Eu posso colocar aqui em linha de base. Sim, mas pode ser. Tem que ser serializado. Então, se você for persistir. Assistir no retorno. Ok? Essa é uma forma de fazer. Como é muito comum nós fazermos esse tipo de coisa, de devolvermos um resultado a uma atividade, eles criaram aquela classe que eu mencionei agora há pouco, que era a genérica. Então, eu posso dizer que essa é uma classe de string. Então, o que ele está a fazer é uma outra classe, que tem um outro método que tem que fazer o override. E ele já devolve um string e ele já tem o parâmetro sozinho do tipo string. Facilita um bocado minha linha. Então, eu vou tirar essa parte daqui e o método já não retorna mais voids. Posso até implementar algum modo aqui. E ele já devolve um string. E agora, eu só preciso derrubar o valor do plano. Aqui. A atividade está pronta. Falta o outro lado, receber o valor. Sim, tá? Vamos lá. No meu valor de fogo. Eu aqui no meu efeito line, já consigo ver aqui um parâmetro chamado results. Já gosto. E esse parâmetro chama-se sempre result. Chama-se result porque aquela classe implementa uma propriedade do tipo alt-argument chamada result. E o result é do tipo string porque eu defini que é o string, certo? O que eu preciso fazer agora é trazer esse parâmetro pra cá. Então, rapidamente. Se eu tivesse um método assim no C Sharp. Uma coisa dessa, por exemplo. Se eu quisesse chamar esse método, como é que eu faria? Eu queria criar uma variável, certo? Meu nome. Uma coisa assim. Ou ter dados. E passar lá o meu nome. Algo mais ou menos assim, certo? É um parâmetro de saída. Preciso de uma variável, passo uma referência pra minha variável, ele preenche e eu fico a variável. Aqui é igual. Aqui é um parâmetro de saída. Então, no meu orgulho aqui nessa minha atividade, vou criar uma variável que vai ser o que o utilizador digitou, certo? E ela é do tipo string, ok? E é uma variável da minha atividade. E agora posso associar essa variável lá na minha atividade. Só preciso colocar o nome dela aqui. E tá feita a ligação. O retorno daquela propriedade autárquica vai trabalhando. Então agora, aqui embaixo, vamos lá escrever o valor da variável. Por exemplo, podemos concatenar esse CDB? Como é que se concatenar o CDB? É assim em inglês? É. 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 Resultado. Algo mais ou menos assim. Vamos lá ver se combina. Parece bem? Vamos executar. Tá lá preso. Olá. Net ponto. Tá lá. Resultado. Olá. Net ponto. Mais ou menos. No mesmo jeito, tem parâmetros de saída, também tem parâmetros de entrada. Se o outro chama as alt argument, in argument. Né? E assim por diante. Tenho mais cinco minutos? Não é por isso? É. 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 Já não escrevo mais código. É só mesmo mostrar. Ódigo pronto. Tá vendo? Não escrevo mais, sério Só mesmo pra vermos se isso funcionar E também responder umas perguntas Então Eu aqui Na parte dos parâmetros Só pra termos executado Tem aqui um workflow E ele diz assim Eu girei o número É um número aleatório Tenta adivinhar esse número E eu vou dizer assim O número é 50 E assim, não O número que eu girei é maior É um 60 É maior ainda Então, conta a brincadeira 80 é menor Tá bem 75 é menor 73 é maior Espetáculo É um workflow 32 É um workflow Provavelmente tem um ciclo ali dentro Certo? Vamos lá ver como é que aquilo funciona Então, começa aqui com uma sequência Porque precisa de um contentor qualquer Um flowchart, uma sequência, alguma coisa Que seja uma coleção de atividades E utiliza aqui uma atividade do próprio workflow validation Chamada assign Que faz o que? Atribuição de valores como variáveis E ele aqui Atribui O random Cria um número random De 1 a 100 E retorna para a variável Ok Depois Temos um ciclo Esse ciclo só pode ter uma atividade lá dentro Por isso eu meti outra sequência lá dentro Certo? Passa a pergunta E eu tenho o número do utilizador E se eu obter o número do utilizador Tem uma outra atividade Que lá dentro tem lá o tal do hitline Que nós fizemos agora pouco Certo? Depois Tem as condições todas Para saber se é maior Se é menor Se acertou Se não acertou É um programa normal Fechado Tudo bem? Mais uma Muito rapidamente Na parte do controle do fluxo Desculpa É que você vai mexer com o workflow Não, não ficava, né? Para virar a seta Eu aqui Deixa eu ver o workflow que eu estou a executar E vou executar aqui o workflow em paralelo Então Só para vocês verem Como algo em paralelo vai funcionar Portanto Eu tenho aqui A mesma atividade a ser executada três vezes Dentro de uma outra atividade chamada paralelo Então assim como nós temos a sequência Temos o paralelo Que é o container Eu posso ter várias atividades lá dentro Só que ele vai tentar executar em paralelo E o tentar significa Se a atividade souber se executar em paralelo Fiche Se não, ele fica esperando Certo? O paralelo só tem a capacidade de chamar E não esperar Ou seja Na prática Para quem está acostumado a trabalhar com o thread Se você tiver o begin-invol Ele vai chamar o begin-invol E vai continuar Quando a callback for chamada Ele chama o begin-invol Simples assim Se a atividade não está preparada para isso Funciona na mesma Você fica lá Travado É a mesma coisa Você tem um flowchart Dentro do flowchart Você tem dois charts Conseguir o primeiro Vamos colocar aqui um paralelo Colocamos as três saídas Ou seja A atividade paralela É que se sabe executar as coisas em paralelo Eu posso dizer Para as suas atividades Em distância Para as suas atividades Há em correr o primeiro É entre os outros Sim Mesmo por uma palavra Não seja Para o lado Para o normal Eu tenho consciência Para o Se tiver noção Para o Está a dizer É uma atividade Com três saídas Para três atividades É de uma Saem para três Estas três Não vão executar em paralelo Não Só se você Só se tiver Dentro de um paralelo Sabe executar as coisas em paralelo Sim Posso mudar isso Cada workflow Pode funcionar Em mais de uma Nobreada Ou mesmo que esse Não pode Lembra aquela espaço Que eu falei Por padrão Aquela workflow Application Que é a classe Que nós vamos usar A série Ele já se encarrega De executar a workflow Em uma thread Separada De quem chamou Já começa por aí E a partir de agora Como as entidades São assim Essa vai estar em uma thread Essa vai estar em outra E essa vai estar em outra Eu vou ter no total Aqui cinco threads Se eu tivesse que usar A workflow application A thread do console A thread da atividade Principal Depois E a limitação De uma thread Que eu posso usar A limitação De uma thread Do sistema operativo Como se você tivesse A criar thread Normalmente Na sua thread Então Só pra ver Se isso funcionar O que ele está fazendo É executar um core De 0,10 Uma coisa assim Mas com as várias Atividades E a atividade não é Muito diferente Ela só herda Daquela code activity Assim E o que ela faz Basicamente É ter aqui O begin executes E que nesse momento Ele lança a thread E deixa O workflow continuar A execução dele Certo? E passa pra ele Uma callback E essa é a parte importante Quando terminar Essa callback Vai ser executada E esse callback É do próprio workflow O workflow saber Que aquilo terminou Quando o workflow Percebe que aquilo terminou Ele vai chamar O end executes Para você Terminar a execução Do seu método E aqui Aqui é aquilo É aquilo que você Quer fazer mesmo Naquela outra thread Na em paralelo Passo? Isso aqui fica Tudo disponível Depois pra valor Então É só pra ter Mais uma ideia Agora mesmo A última dela E é pra responder Uma pergunta Do Bruno Por exemplo Que é A parte de Executar coisas Em paralelo Mas depois poder Cancelar uma coisa ou outra O João Oliveira Me perguntou Agora Por exemplo Se ele espera Se ele espera Tudo terminar ou não Por padrão ele termina Por padrão Ele espera todas Ele executa em paralelo Mas se Das 15 atividades Uma delas ainda não terminou Ele fica à espera Aqui Na minha Na minha Atividade paralela Eu tenho uma propriedade Chamada Completion Condition Pode ser tudo ou falso Por padrão é falso Se é falso Ele fica à espera de tudo O centro A primeira que conseguir Ele cancela as outras Não espera Vai embora Cancela as outras Quer dizer que ele vai mandar Uma mensagem de cancelamento Eu mostro já aqui Vou explicar Um pouco Desse meu workflow Aqui Nesse meu workflow Eu quero viajar Para os açores Certo? Quero viajar E eu trabalho Com duas agências De viagens diferentes Ambas tem Web services Que eu posso Fazendo em reserva E eu Quero viajar Mesmo assim O mais rápido possível Então eu vou chamar O serviço Das duas E aquela que nem conseguiu Uma passagem Primeiro Vixe Colocar aquela passagem E outra já não quer mais Demorou demais Certo? Basicamente a situação é essa Então o que eu estou fazendo aqui Eu tenho Uma atividade paralela Para ele poder chamar Os dois serviços Das duas agências diferentes Pronto Depois Eu tenho Um âmbito de cancelamento Para cada um dos serviços Porque O primeiro que retornar É o que vem E os outros Tem que ser cancelados Certo? Vai pedir para a agência A Vai pedir para a agência B E aqui Faz de conta que estamos A chamar o serviço C Na WCF E aqui vai demorar Por acaso A agência A vai me demorar Nove segundos E a agência B vai me demorar Cinco segundos Significa que essa agência B Vai ganhar Quando essa agência B ganhar Ele vai fazer o que? Vai mandar uma mensagem Para cá Dizer assim Ah é Cancela A outra já Terminou Quando essa mensagem Acontece Ele vai disparar Esse Bloco aqui Poderia ter uma sequência Com mais coisas ali dentro Tem só uma Porque eu quis Poderia chamar uma outra atividade Então basicamente O que ele está fazendo é assim Se a agência B retornou Cancela A agência A Se a agência A retornou Cancela a agência B A primeira que ir retornar E a que vai Vou só correr isso aqui para ver Então Está pedindo para as duas agências E está a espera Uma delas Não sabe qual Por acaso A agência B Retornou antes Então cancelou o pedido da A Ficou com o bilhete comprado Certo? Vamos mudar isso um bocado Vamos ali Nesse workflow E vou dizer que por exemplo A agência B agora Já demora 5 segundos Demora 15 E a agência A Demora agora só 2 Então agora a situação mudou Então ele conseguiu comprar Com a agência A Já cancelou a agência B Percebeu a ideia? Aquilo é um delay Mas pronto Aquilo podia ser Atividades que executam Outras atividades Que executam outras Basicamente As duas estão executadas Em parabéns Aquela que terminar primeiro Provoca o cancelamento Das outras pessoas Poderia ser várias Tudo bem? Perguntas? Eu já Não tremei mesmo? Mas 42 slides apenas? Eu ainda estou Com qualquer coisa Eu sou do Sinto Há alguns Estantes Pode perguntar Da minha vida Eu faço isso Quando é que isso Sabe avisado? Quando é que isso Sabe avisado? Para que Não usasse Workflow? Eu prometo Não usar E o Workflow Uma coisa Que eu preciso Por exemplo Melhorar Um paciente Que está na UCI Se calhar Preciso de uma performance O máximo Que eu conseguir Se calhar Nenhum uso O acertar Pronto A situação É uma questão De testes Quais são os requisitos De performance Não tem assim Uma resposta Não tem alguma ideia Não tem alguma ideia De testes Alguma maneira De tudo Nunca Especialmente Eu usava Não faço ideia Qual é que eu Estou usando Formes Me já disseram Ah mas aqui eu Fico muito Entra Você percebe Você percebe Um bocadinho Porque ele tem que Entretar O X E tudo Você tem que Agendar As opções De atividade Existe um Overhead Você quando Executa Uma aplicação Windows Formes E uma Data Pf Você também Nota a diferença Mas é Não é essa Uma diferença Muito É um É o É um 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 Por exemplo A ывают É um Uma É que o que é um website, uma internet, com muita gente a fazer, já não sei se não vai... Se calhar o processo de compra, quando dizem ao mim, a compra ou implementa, se calhar pode ser um outro ponto, tem que pedir, sei lá, fazer pedido de compra, depois alguém tem que confirmar o pagamento, e se calhar a calcular o pagamento, já está. Não, 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 não. Mas não é que a gente tem que fazer, mas temos que ter uma alteração, de gestão de direitos, de gestão de pedidos, segue com a pessoa, é aquela situação, vai ao chefe, chefe a troca, etc. Tem que estar em uma hora, no momento da execução, depois, quando ele fica à espera de alguma coisa, ele pode, se tiver, sair de novo. Agora, igual a pessoa, temos nosso workflow montado, com um processo, por exemplo, com um pedido, que mora em 60 mil, conseguimos poderes ter. Temos uma situação, em que igualamos por marcos, por exemplo, quando fazemos um pedido, o que fazemos por vários casos, é o que fazemos por várias pessoas, e depois nós temos que enfocar, então, no tomar, para a continuidade ao processo. Mas nós temos que ter em precisão de progressão do nosso workflow, e não devemos poder no estado. Se você não quer terminar o workflow, você vai ter que manter as duas versões de produção. Você vai ter que gerar uma versão material diferente, com um número de versões diferente, manter as duas em produção, e depois ter uma factory, que insta-se em um workflow ou outro. Ou seja, você conseguir de alguma forma, pelo marco, se a data for a partir do dia 30 de janeiro, vai na versão 1.0, ou depois, vai na versão 1.1. Mas, qualquer pessoa que tem que entrar em vigor imediato, não vai entrar em vigor imediato, mas isto é, a pergunta que eu já era a seguinte, tu tens de usar um pouco mais, porque o marco está associado a uma versão de uma outra pessoa, e isso oposto àquela versão de outra pessoa, e não há maneira de eu... Não é só usar o marco no fundo, assim, pensa que ele pegou a instância da sua classe, e serializou para validar isso. Depois, se alguma coisa mudou naquela classe e ele tenta fazer a des-serialização, já não consegue mais. Isso pode. Isso se não fosse o workflow, se fosse você, se você fosse serializar para XML, ou para alguma coisa qualquer, pode fazer o inverso. Caio, ele pode guardar o status do seu workflow na base de dados dele, e o workflow dele tem que ser encostado a partir da base de dados dele. É assim, se você modificar alguma coisa e não há assinatura do workflow, ele quando tentar des-serializar não consegue ter uma propriedade ou outra nova que você adicionou e faz por isso. Podes ter no início de um workflow, pelo menos da informação que você gostava, é gostava muito para ela, a partir da base de dados do marco. Mas e é? É, é o princípio. Há situações em que não tens a certeza do que vai mexer. Se tens um processo a escrever, aí eu decido, olha pá, este fato de esta atividade a pegar uma solução, e não queres perder e, portanto, tu tens umas dúvidas que estiveste a escrever e até ali, portanto, até está certo, porque a atividade até é lá mais para o final do ciclo. Pode ser no início da atividade, no início da atividade. Ok, havia coisas aqui pendentes, deixa cá carregar isto, e vais lá acontecer-se onde esse posto está, as coisas às pernas. Então, a partir daqui continua-se. Mas o problema, é que vai citar as atividades que deixam chegar até lá. Não, o salto é parte de dados. Se você guardou muito, Marcos? Salta, Marcos. Sim. O que está a dizer é que faz a reflexão, guarda os valores das variáveis dos estados do atual por uma base rápida, um padrão diferente para não se sentir com o outro. E depois distancia, de novo, a nova versão do atual, também as variáveis todas para a nova versão do outro. se você guardou, para estudar os estados, esteja procurando. Se o meu plano sair distanciado, de novo, vai parar no início do outro. E até chegar aos estados, se você guardou, vai conseguir ficar tudo. Você vai ver, Marcos? Não, Pode ser. Se você não fizer nada, pode ser isso que você está a dizer. Posso soltar logo, diretamente? Pode começar. Posso soltar logo, para passar o outro? Pode. Não. Se o outro lado, só se o seu outro for, tiver uma certa que é rara, que atravessa o outro for, só se o seu outro for, só se o seu outro for, tiver uma certa que é rara, que atravessa o outro for. É possível, perfeitamente possível, dá alguns trabalhos muito. A marca J tem um exemplo dentro, de um WF, um histórico padrão, SQL Server. Está bem pronto, você usa, sabe fazer, desde que nós criemos a tabela, como eu escrevo, porque eles nos conhecem. Mas eu posso guardar em XML, e no próprio site da MagicOff, que é uma classe, de um método de interface, e ele sabe pegar, se você quiser usar o SQL Server. Eu posso pegar aquela classe, e simplificar diretamente, e colocar um IF ou outro, para conseguir, escapar disso. E colocar, apagou os valores quadrados, esse tipo de coisa. O que tem que fazer, é que o altera junto, se não traz o método, uma coisa é o XML, o outro, o outro. Isto tem que estar a ver com, quem identifica, a sua, quem identifica a tradução do workflow. Se é só o XML, se é, se não traz o código de método, e se interpreta a tradução do workflow também. Se você inclui qualquer coisa, numa classe, tá, pegar a assinatura da classe. Você não se encarar para igual. Se você pegar uma classe qualquer, se eu gerar uma nova delião, já, já é um workflow diferente. Não é um workflow diferente. Se você não mudou a versão, não há um workflow diferente. No mesmo workflow. Agora, se você incluiu qualquer atividade no meu livro, ou uma setinha qualquer, mudou o fluxo, Então, são métodos problemáticos, de exemplo. Se for só o método, não há problema nenhum. Mudou lá dentro do método. Agora, nessa classe, além de mudar o método, incluir um novo método, incluir uma nova, outra, uma coisa, aí está mexendo na classe. Mas, mais coisas, esses lentes aqui, são muito bons. esse senhor aqui, é o homem do, é o Program Manager do WF. Ele tem muito, por exemplo, e ele tem screencasts, muito interessante, lá no Channel 9. Uma introdução. Querem aprender um pouco, um pouco por ali, que é muito interessante. Ele fala das atividades todas, as síncronas, síncronas, estados e tudo mais. esses aqui, são os vídeos, todos são screencasts, alguns são deles, outros são mesmo, de outras pessoas da equipe da DVD, são muito bons. Esse projeto aqui, é o projeto do Blood Blacks, tudo que é novo, do workflow foundation, sai primeiro aqui, e depois, meses depois, vai para a versão final. Então, é uma forma de vocês conseguirem estar um bocado, à frente. Né? Por exemplo. É o CTP. É o CTP. Pronto. É até um bocado antes do CTP, né? Porque o CTP, já é uma coisa que é candidata para uma versão final. Aqui é mesmo em suprimentos, experiências. Eles colocam lá e dizem assim, olha, o que vocês acham disso? As pessoas usam, votam, ok, isso merece a versão final, mas demora ainda uns meses, até sair. Se quiserem. Isso aqui é um curso muito bom. Fantástico. Não conheço melhor. O formador é muito bom. Muito bom. Seu? Espetacular. Espetacular. Ah, eu não me chamou... Ah, eu não me chamou de chance. E os notificadores já conhecem... Obrigado. Em reuniões próximas, podemos ir lá então, para falar a fé. Está aqui o Ney, o Chapey, por favor, a vontade. Próximo... Você sabe quando você merece. Então, podem ir, tá bem? Então, espero que vocês possam... Aplausos...